Tá, aí agora algumas curiosidades Aqui o ônibus Em vários momentos Isso fica do lado de fora Fica ali em Londres Antes de você atravessar a parede Para entrar ali no banco diagonal Às vezes tem o condutor aqui Que você consegue tirar foto com ele E até uma cabecinha Que fica aqui Falante, ela fala E se você for para a parte de trás do ônibus Você consegue ver Você não pode entrar no ônibus Mas você consegue ver como é lá dentro Então aqui, tem um degrauzinho aqui Que você pode entrar, tirar foto Entrar não, você pode vir aqui Tem essa grade e tirar foto de como é lá dentro Essa aqui é a foto de como é lá dentro É bem igualzinho mesmo Então essa é uma curiosidade A Universal se superou nesse sentido também Do mesmo jeito que a Disney Pensei em tudo que é detalhe A Universal aqui também é tudo cheio de detalhezinhos Tem um milhão de easter eggs Assim, de coisas dos filmes Eu vou falar alguns aqui Mas tem, nossa, muitos, muitos, muitos Tipo, tal coisa é do filme 3 E tal, outra coisa ali do livro 7 Então tem um monte de coisinha Mas, por exemplo, essa é uma curiosidade interessante Tem esse pôster aqui Dessa propaganda de perfume Que aparece também no filme Essa é a cena do filme Que está o Harry Potter com o Dumbledore Se não me engano é o Half-Load Prince Aqui também a outra cena do Dumbledore ali Com a propaganda do mesmo perfume atrás Então é uma curiosidade Está lá a propaganda do perfume também Em português é Harry Potter É o enigma do príncipe É o enigma do príncipe Aqui, ó Esse é um dos banheiros Que tem lá do ladinho do Três Vassouras É em frente à entrada da montanha-russa do Hagrid O que tem especial nesse banheiro É uma das curiosidades É que tem a Murta que geme lá Você ouve ela falando Pra quem conhece a história Tem toda a história da Murta que geme Acho que é no livro 2 No banheiro lá E você consegue ouvir Ela falando ali Então essa é uma curiosidade interessante Ainda ali em Londres Nessa fachada aqui Essa aqui tem o número 12 Grimmauld Place Que é a sede da Ordem da Fênix E é a casa lá da família Black Lá do Sirius Black E de tempos em tempos Aparece aqui Por trás das cortinas O mordomo, né? Ele aparece de tempos em tempos Ó, essa janelinha aqui do meio Isso também é do lado de fora Antes de você entrar No beco diagonal Cara, falou que não é um mordomo É um house elf Eu sei É um house elf A cabine telefônica É a história que se você digitar 62442 Ou o que seria Magic Porque os americanos tem mania De quando eles dão o número de telefone Eles dão com palavras Porque é a letra que corresponde ao número Ali no teclado do telefone De telefones antigos É, então se você digitar Magic Dá 62442 E aí você conecta com o Ministério da Magia E ouve uma mensagem ali Do Ministério da Magia Outra coisa legal É que tem o banco ali Você consegue trocar dinheiro, né? O Money Exchange Você consegue comprar um dinheiro Trocar, na verdade, um dinheiro Pelo dinheiro de Hogwarts Fazer um câmbio É, fazer um câmbio O mínimo é 10 dólares Você pode comprar uma nota de 10 Por 10 dólares Ou uma nota de 20 E é válido Na Universal inteira Não só na área É, não só na área E esse Você conversa com ele E aí você pode perguntar Mas se você perguntar, por exemplo Se ele é um elfo doméstico Ele vai ficar meio puto Ele vai ficar meio bravo Bravo É E aí, então é legal Mas como é meio barulhento Você tem que falar alto Para ele te escutar Mas você pode perguntar Quantos anos ele tem Por exemplo, tem que ser em inglês, né? Mas é meio divertido isso aqui E aí A cara dele Acho que ele está meio Enfim Esse é o dinheirinho, né? Então, essa parte da frente Essa parte do traço Não deve ter sindicato dos bancários, né? Ele está com menos direitos Ele está bravo ali Está bravo É, você pode comprar como souvenir Ou você pode comprar e gastar lá na Universal mesmo Posso falar da nota? Pode Então, comparando com o Disney Dólar Essa nota aí É um pouquinho mais Vamos dizer assim Simplificada, né? Minimalista Minimalista Porque Na verdade, até o Disney Dólar Que existia Até a gente deveria ter deixado uma mão aqui Na Disney Foi descontinuado, né? E na própria Universal Tem, mas não é assim Vamos dizer assim Tão elaborado, né? A parte de trás Que é aqui É bonito É bonito A parte de cima Eu acho normal É Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá Eu fui lá bem animada Com a imagem do Disney Dólar na minha cabeça Lembrando de como era E eu cheguei Eu vi essa notinha de 10 dólares E eu fiquei um pouquinho decepcionada É, é tipo A moeda que tem a cara da rainha Sabe? Que a cara da rainha é meio sem graça No outro lado que é bonita a moeda Então aqui no caso O 10 é meio simples Essa parte de baixo é legal É legal Mas eu esperava um pouquinho mais Mas enfim Vem no envelope Vem no envelope E também você pode Tipo assim Você tem, pega ali e tal E depois gasta direto E alguém perguntou Funciona pra tudo No paro e pro universal Sim, funciona pra tudo Inclusive nos hotéis É Essa é muito legal também Tem ou o poste Difícil de pronunciar isso, hein? Mas enfim É o poste da coruja Ao Ao poste O lugar O Correio da coruja Porque a coruja Na história É que é meio que o correio A coruja leva as cartas Falando a coruja Falando a coruja Dá ela aqui Deixa eu colocar ela De tirar Aparecendo Ela Eu vou falar do poste da coruja Ela precisa aparecer Tá, fala aí Aqui é um lugar que você compra Materiais de papelaria Tipo cartão postal Caderno Coisa E você pode Mandar um cartão postal Com carimbo de Hogsmeade Esse fica em Hogsmeade Não fica no back diagonal Fica lá no outro Tem os dois O poste É O carimbo é em Hogsmeade Entendeu? E o carimbo é de graça O carimbo é gratuito Então você pode Por exemplo Você pode comprar Levar seu próprio selo Inclusive Sim E levar uma carta E carimbar lá E mandar de lá Ou você pode carimbar E ficar de souvenir Pra você Ou você pode comprar O cartão postal lá E o celular E carimbar E enviar Olha lá o carimbo Eles tem também Pra quem mora nos Estados Unidos Eles tem Embalagens especiais Que eles Por exemplo Você compra um produto Do Harry Potter lá E aí eles embalam Tem até com negócio de cera E tal E enviam dali Só que é só nos Estados Unidos Tipo o que? De cera tu tá falando Que bota o teu monograma É Que lacra a carta Isso Eu tenho Eles tem um Mas claro Aí essa embalagem É paga E eles só enviam pros Estados Unidos A Nádia falou também Que gosta de produtos de papelaria Eu também É então E essa lojinha é legal E aí Mas o que eu achei mais legal É que o carimbo é grátis Você pode chegar ali Só e pedir o carimbo E ou guarda pra você Ou manda pra alguém Se a Anitta Querer carimbar minha mão Eles carimbam Ai eu já não sei Tipo Daí tu pode dizer Que foi numa festa Do Harry Potter Do Harry Potter Acho que eles não vão carimbar Sua mão não Não sei Pois é Tá bom Enfim Olha que bonito o seu O seu não Carimbo né Tá bonito mesmo Eu achei bem legal Isso aí Vamos falar da travessa do tranco Também Porque aí A primeira vez que eu fui Eu não passei por ali Esse fica no beco diagonal É através do tranco É meio escondidinha Fica meio escuro E tal É a primeira vez que eu fui Eu não sabia que tinha Então eu não passei por ali Depois eu descobri por acaso E olha só como ela é Ela é toda Ela é toda Escura e tal E aí eu tenho um videozinho E aí uma curiosidade interessante Ó Tá vendo aqui As cabeças que cantam Eles estão cantando Uma música Do filme Tubarão Sim Mas assim Em português Como é que é o nome? Travessa do tranco Em inglês Como é que é? Volta Nocturnally E aí o que A palavra O que que parece Porque knock Vários tipos Nocturn Mas parece Noturno Nocturn Ah é mesmo Entendeu? Pra parecer Nocturn Tipo noturno Noturno É Aí travessa do tranco Ficou mais Nem sem ter a tradução Fica igual Essa questão Não sei se você sabia Tá vendo essas As cabecitas As cabecitas cantando aqui Elas estão cantando a música Do filme Tubarão Ah não Eu tô sabendo Você viu essa Porque antes de ter O Bebo Diagonal Aí ficava a atração Do Tubarão Então é uma homenagem Toda essa área Era uma atração Do filme Tubarão Do lá dos anos 80 É E aí essa é uma homenagem Da Universal ao filme Tem outras homenagens Da Universal ao filme Tubarão Aí no Harry Potter Mas essa é uma que eu achei interessante Tem Tem tipo capa de disco Não sei se você vai falar depois Não Mas tem capa de disco De coisa Tem Vamos dizer assim Telescópios Que tem pedaços Da atração De coisas que tinham atração Então aí a travessa Ela fica do lado do Os caldeirões É Então ela fica do lado Do caldeirão furado E aí é uma Tipo assim Parece uma entrada Para o restaurante Você entra E Ó Tá vendo Parece uma entradinha Para o restaurante E na verdade Você vai andando nela E chega do outro lado É bem legal E aí tem lojinhas Aqui dentro Tem uma loja inclusive Que tem uma outra curiosidade Que eu vou comentar Ó Essa loja aqui Borges & Borges Tem uma outra curiosidade Que eu vou comentar daqui a pouco Dessa loja aqui Olha só Me dá a cruz De que ela tá ficando com medo Aí no outro Essa travessa do tranco Ela é muito É A cruz não aguenta Ficar com medo Tadinha Ó E aí você sai desse lado Que é lá Já perto da Da atração E é bem escondidinho Assim Realmente É muito fácil Passar despercebido Aqui é o mapa Como eu falei Lá na travessa do tranco Se você tem a varinha Que faz magia Você tem que levar o mapa ali Pra ler na luz noturna Que ele vai revelar Alguns outros Alguns outros feitiços Pra fazer Nessa loja aqui Borges & Borges Tem esse Como é que é o nome Em português Armário sumidouro Então se você chegar perto ali Você vai ouvir O som do pássaro Que é o mesmo Que é o mesmo Que o Draco Malfoy Usou Pra testar O armário No filme Então tem muita coisa Sonora Tem muita curiosidade Detalhezinho Que é sonora Se você prestar atenção Você ouve uma coisa O Profeta Diário É o jornal Lá do mundo Bruxo E aqui na entrada Da área Do Beco Diagonal Você consegue ver Aqui a plaquinha Tá vendo aqui Daily Prophet É o Profeta Diário Se você chegar ali Na porta E ouvir Você vai ouvir Eles trabalhando Eles falando Sobre no que Que eles estão trabalhando Então esses detalhes São muito legais E tem vários Se você prestar atenção No som E aí é um áudio Assim bem marcado O Livanders O original na história Pelo que eu me lembre É no Beco Diagonal Mas quando inaugurou O Hogsmeade Eles fizeram Entendi E aí foi um sucesso Porque na história Você não escolhe A sua varinha A varinha que te escolhe Então tem toda uma cerimônia Tem a loja do Olivanders Que em português É o Olivaras Tem vários tipos de varinha Então assim Você pode simplesmente Chegar e comprar a varinha Vende na Olivanders Vende em quiosquezinhos No parque Tem outras lojas Que vendem varinha também Ou então você pode Participar da cerimônia Que a varinha te escolhe E aí é tipo Uma atração mesmo Tem fila Na época que inaugurou isso A fila do Olivaras Aqui era maior Do que a fila das atrações Hoje em dia Tá mais fácil Entram algumas Um grupo Assim de umas 20 pessoas Tipo uma rodinha Tipo uma rodinha E aí tem toda uma cerimônia Alguém é escolhido Alguém é escolhido ali Para participar da cerimônia E a varinha escolhe aquela pessoa E aí depois da cerimônia Você tem a opção De comprar ou não a varinha Então mesmo que você não Queira comprar a varinha Você pode também participar Ver a cerimônia Talvez você possa ter a sorte De ser escolhido ou não Mas só de participar E ver já é muito legal também E aí também tem agora Hoje em dia Também tem o Olivaras Lá no Beco Diagonal Aqui no Island Hogsmeade Tem só uma salinha De show Lá no Beco Diagonal Tem duas salinhas Então normalmente Lá é mais rápido Aqui é um pouco Mais demorado Olha aqui A fila para fora Sempre tem E aqui Como é lá dentro Que essa menina Foi escolhida nesse dia Olha a quantidade De varinha que tem Olha que legal A loja por dentro Porque tem vários Estilos de varinha Diferente Então você pode escolher Tem a varinha do Harry Potter Tem a varinha da Hermione Tem a varinha dos personagens E tem outras varinhas Que não são específicas De um personagem Inclusive A J.K. Rowling Ela descobriu Depois um calendário celta Que tem a ver com as madeiras celtas E aí tem um calendário De dependendo da época do ano Que você nasceu No mês que você nasceu Tem um tipo de madeira específico Que seria o mais ideal Então eles têm lá isso Você pode ver Pela data do seu nascimento Qual que é a varinha De acordo com as calendárias Super legal Que também Essa área aqui Do verbo diagonal Muitas vezes passa despercebido Mas tem uns showzinhos aqui Que acontecem algumas vezes No palquinho Ou em uma É É que nem parece um palquinho Mas é um palquinho Esse aqui Esse é um dos shows que tem Que é os contos de Beedle Bardo Que acho que veio depois dos filmes E também tem um show da Acho que tem mais um É Só pra saber Os contos de Beedle Bardo É um livro que foi feito em 2008 É Não foi adaptado para o cinema E nem peça de teatro Então Mas aí tem um showzinho Sobre isso E tem também o showzinho Da Celestina Warbeck E as Banshees E eles pegam sempre uma pessoa Para participar do show ali Quem está ali perto e tal E dança com a pessoa Então é um entretenimento assim Divertidinho Que tem lá no Beco Diagonal Que às vezes passa despercebido Porque o Beco Diagonal tem que ir ali E ficar Tem que devagarinho Devagar Você vai Não tenta assim Entrar e vamos ver tudo Vamos Tem que entrar e caminhando E ir para o lado Para o outro Vendo cada coisa Vendo as vitrines Não ia dizer janela Mas as vitrines também Entra nas lojinhas E vê o que que tem E aí que nem eu falei Olha para cima também Olha para cima Tem muita coisa que é Literalmente no teto Porque às vezes entra na lojinha pequenininha E aí eles fizeram As decorações Que é em cima É Olha tudo em volta Eu lembro Essa mesmo Da agência de viagens Que a gente foi O Doug que me falou Nossa Eu estava saindo da loja já E o Doug olha para cima Aí eu olhei E tinha as vassouras ali em cima Gente, meu Deus Ah, a Jaisa está falando aqui Que esse Dos contos de Bardobie É o livro que o Dumbledore Deixa de herança Para a reunião Realmente parece Que a coisa é real Não é nem parecer Que você está dentro do filme E isso Eu acho que a Universal Foi muito, muito bem Nível Disney Ou até superando Disney Em algumas coisas Sim, foi uma coisa única Mas o jeito que eles lidaram Com a franquia Foi muito bom Isso de ter Você entrar na loja E ouvir o som do negócio Você passa pelo Profeta de Jari Ouve eles trabalhando lá dentro Esses são detalhezinhos Assim Que ninguém imaginava Que a Universal Ia fazer esse tipo De atenção aos detalhes E tem muita coisa Assim Às vezes tu vai ali Na vitrine Tem uns livros Daí aquele livro É um livro Que apareceu no filme 13 Aquele outro livro Apareceu no filme 5 E aí às vezes tem O vestido de não sei quem É o vestido igual Que ele me anizou Em tal filme Entendeu? Então tem várias micro coisas Assim que é legal Tem muitas Muitas A gente falou de alguns Aqui hoje Tem muitos 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 Muitos